0-910-4444, ligue para a gente de qualquer lugar do Brasil. Oi? E aí? Não, não é a Jaque. Tá bom. Minha convidada de hoje é muito top. Topzera. Gosto muito dela. Palmas para a Jaqueline Peticou, 20 senhoras e senhores. Vem cá rapidinho, Jaque. Só bater um papo daqueles papos... Oi, gente. Pessoal, tem gente que te olha e fala assim, ela não tinha 16 anos. Jaque, explicar para o pessoal quem você é. Você trabalhou durante quanto tempo no programa chamado Fantasia? Eu fiquei um ano de Fantasia. Ficou na memória aí, porque você foi o spoiler do Yudi. Você já parou para pensar nisso? Não, você sabe que o pessoal, tem gente que chega assim e fala assim, nossa, eu sou muito seu fã, cara. Eu fico lá, ficava cantando lá, Playstation. A gente vai fazer o seguinte, vem aqui, por favor. A gente vai abrir a sua rede social. Eu tenho 25 minutos para abrir a rede social. Vocês jogaram algumas sugestões aqui. Está nervosa? O digital está pegando do nervoso que está dando aqui, gente. E está explodindo tudo ali. Relaxa, fica tranquilo. A gente vai fazer nada que você não queira. Seu marido já falou isso e você nasceu um filho. Lindo. Luiz Cabelereiro, já vi um aqui. Muito legal, você fica mandando o seu cabelo para o Luiz. É o Luiz, então, ele que faz todo o meu hairstyle. Ficou uma bosta. Pronto. Não fala isso. Ele vai ficar bravo, porque eu mudei todo o penteado. Verdade. Queria uma coisa meio poodle. Tocinho. Tocinho. Luiz. Queria uma coisa mais para o careca. Conseguiríamos? Para amanhã, às nove, tem o casamento. Como é isto? Geralmente, um homem pede uma mulher em casamento. Daí eles casam. E daí fazem uma festa. E eu fui convidada. Você não. Gente do céu. Que escroto. Mas se você quiser, eu te levo. Sabe como? Eu queria uma parte do meu cabelo careca. E você poderia assiná-lo. Tipo um quadro. Topa? Topado. Tipo, ela responde. Você tem o grupo do... Eu não acredito que você tem o grupo do Fantasia. O grupo do Fantasia. Quase todas as meninas, né? Vem cá. Vou mostrar para o Brasil, que não sabe o que é Fantasia. Ixi. Luiz Cabelereiro ligando. Oi. Alô, quem é? É a Jaque. Eu estou com dor na garganta, meu amor. Estou horrível. Jaque, Vini. Está aí? Tá, espera aí. Vou chamar. Jaque! Fala, meu. Oi. Não, não é a Jaque. Tá bom. Espera aí que eu vou chamar ela agora. Jaque! Oi. Fala, meu. Estou zoada, meu. Enzo, está foda. Boa noite. Dormi. Você ficou puta e dormiu. Caguei, percebeu. Olha isso. Cara, isso era maravilhoso. Olha isso, mano. Era umas minas de... A Jussara. Porra, é legal que você só conhece uma pessoa. A Vanessa. Eu lembro da Vanessa. A Vanessa, a Jussara. Cleo. Não sei, inventei o nome. Deve ser Cleo. Deixa eu ver. Essa daqui é a Letícia. Não. Não. Quantos anos você... É a Selma. A Selma. Porra, a Selma nasceu com 80 anos, né? Selma. Eu fui lá atrás da Selma. 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 Porra, não pode Selma. Por que não? Selma é nome de tia, porra. Nasceu ela, porra. A cara é osteoporose. Nasceu assim a Selma. Olha, eu acho que você acha a Tammy por aí. Qual Tammy? A Tammy Gretchen. Mentira que ela fez fantasia. Ah, não. A Tammy Gretchen fez fantasia? Ela era dançarina. Não, peraí. Não, não, não. Peraí, não zoa. A piada não é... É que não tem como não imaginar a Tammy hoje, peludo, dançando assim. A Tammy dançava no fantasia? Dançava. Dá pra ver a... Nossa. Aqui a Tammy. É, não. A Simone do Jornal da Manhã da Globo. Olha lá. Caralho, mano. A Simone do Jornal. Eu nem sei qual é o jornal. É a Simone do Jornal da Manhã. Caralho, mano. Do J... Como é que é? Era um cara aqui da putaria. Era isso que vocês faziam. Os caras ficavam vendo vocês. Olha isso, mano. Era muito legal esse programa. A Fernandinha também tá com os meus filhos. Se você é? Volta. A Ellen Roche. Cadê a Ellen Roche? É a Ellen aqui. Essa daqui é a Ellen Roche? É. Com sete anos? A Ellen Roche. Grupo do Fantasia. Olha só. Pessoal. Ah lá. Silvio acabou de me ligar. Ele quer voltar o Fantasia. Muito bom. Vocês topam. Preciso dar a resposta. Até amanhã. Às oito e meia. Fala assim. Fala assim. Que a pegada só vai ser um pouco diferente. Que vai ser parecida com o do Coquetel. Lembra do Coquetel? Ótimo. Que é putaria mesmo. Só que eles querem... Tutti frutti. Uma coisa meio pro nudes. É. Lembrando o Coquetel. Tipo. Fantasia. Só que sexual. É a faixa nobre deles. Quem quer, manda DM. Agora a gente vai ver as minas que estão desesperadas. Aí fala assim que tem pintura no corpo. Pintura no corpo. E argila. Desenha nos mamilos frutinhas. Porra! Desenho de fruta no mamilo. Eu escolhi a jaca. Vambora. É muito boa. Ela é a jaca, ela é boa. Sério isso, porra? Jaca! Sério. Jaca! Fala com ela. Aqui. Que papo é esse de fantasia tipo sexual? Menina. Silvio tá louco. Tipo o programa que o Miele apresentou? Isso. Isso. Ele quer... Com mulheres seminuas. Ele quer botar travesti, anão. Ele tá loucaço. E tem a Rebeca que ela é casada com um dono de ambulatório, de... Desculpa, de farmacêuticos, né? Rebeca. É. Aí eu devia falar com ela assim, poxa, a Rebeca podia liberar uns tipo... Rebeca. Meu marido broxou. Me ajuda. Agiliza uma injeção agora. Ai, gente. Ele está comigo no hotel Maxud. Tipo... Fala assim. Vem. Será que a gente não consegue fazer uma parceria? Porra, uma parceria? Uma parceria. Uma injeção no pau do cara, porra. Aí, pra... Eu posto meu Facebook. Eu posto no stories, você dando a injeção. E te divulgo. Vou fazer a primeira coisa aqui. Vamos ver o que a galera vai pedir pra eu fazer. Vocês escreveram aqui algumas coisas. O que tiver aqui é lei. Vamos lá. Ai, meu Deus. O teste do sofá do Fantasia era com Silvio ou Pablo? Muito boa pergunta. Ah, isso eu não sei. Então vamos perguntar pro pessoal do Fantasia. Se alguém passou pelo teste do sofá, porque... Aliás, ia da cadeia, né? Porque todo mundo lá era menor de idade. Ah, mas era o Silvio. Era o Silvio, né? Porra, Léo Aquila é maravilhoso. Ele é tipo a Tami. Só que no... O Léo Aquila... Ele é a versão oposta da Tami. É. Entendeu? O Léo... O Léo... A gente ia fazer uma peça junto, mas daí não rolou. Oi, Léo. Que era de drama e eu... Vamos fazer fantasia. Léo, fudeu. Me ajuda. Léo, caralho. Léo, porra. Léo, Léo, Léo. Que foi, amiga? O que você tá fazendo? Tô doidona. Vai. Me ajuda. Deputada federal ou fazenda? Tô na dúvida. Você tem muita intimidade com o Léo? Com o Léo, não. Que bacana. Do nada você mandou. Muito bom. Adoro. Ha, ha, ha. Delícia. Como assim? Posso dormir na sua casa hoje? Não tô em São Paulo. O cara tá muito fugindo de você. Miga, que babado. Eu volto segunda do show, mas pode vir sim. Vou amar. Posso ficar um mês? Terminei. Tô desesperada. Ai, que uau. Ela não quer você lá. Amiga, você não me quer aí? Já sei. Eu tenho uma ideia, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar uma foto sua. Tipo? Caralho, você é bonita fazendo foto escrota. Chegou a hora da decisão. Vou pra fazenda ou vir o deputada federal? Vocês decidem. Mano, a galera que vai decidir. Seus fãs. Depois a gente vai ver o que a galera vai comentar. Sério? Isso, caramba? Ele quer o elenco antigo? Vai rolar essa porra. Ela tá acreditando. Na verdade, ele não quer a Rebeca. Brigaram. Soube, né? Da treta lá no shopping. Por causa do meu pet shop. Não. Eu tenho um pet shop. O Pet Kovic. Vixe. Que nome criativo. Pois é. Ideia do Silvio. Vamos ver seu Instagram. Tão fazendo até movimento no Facebook pra não ir pra fazenda. Olha lá. Nove comentários. Faz o que você quiser que tá ótimo, gata maravilhosa. Então eu vou te bloquear. Ai, meu Deus. Ah, eu tenho uma ideia final que é Pet Kovic. Você é parente do Pet Kovic? Não. O Pet... Aqui, o Pet Kovic. Ele não é... Ele não tem nada a ver com você? Não. O Pet é meu pai. Ai, gente do céu. Vamos terminar aqui com esse momento maravilhoso. Palmas pra Jaque que participou. Pessoal, acabei de fazer minha academia, que eu tô gordo. Deixa o like, por favor. Tô com uma doença aí. Eu preciso de like. Se inscreve no canal pra você chegar em 3 milhões até o final do ano por causa de... Eu não vou convencer você com nada. Apenas com esse olhar. Então deixa aí o like e inscreve-se no canal. Só aperta e inscreve-se. Não vai mudar nada pra você. E aperta o like pra gente ficar no em alta. Eu não tenho nenhuma desculpa pra isso. Fora o meu ego e esse olhar triste de Uber. Que se assustou com comida.